Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Evolution.io Que é um jogo de evolução de dinossauros Que eu tô numa arena, cara, lotada de dinossauros Preciso ir pegando os mais fraquinhos e evoluindo Até me tornar o rei dinossauro Seguinte, temos vários mundos Começando aqui pelo Greenland, que é o mundo verde Depois a gente vai pro mundo da areia E depois, mano, tem vários outros mundos pra gente desbloquear E se a gente vir aqui em Merge e conseguir moedas Eliminando outros dinossauros A gente consegue ir fundindo dinossauros Hoje eu consegui fundir um Já consegui uma evolução, agora preciso de dinheiro Então vamos voltar e bora jogar Deixa o like e se inscreva no canal Bora jogar Evolution.io Seguinte, comecei aqui na arena Comi uma maçã Comi outra fruta Ó, comecei no level 2 E eu sou o Abutidino Um nome especial aí do Abutidino Ó Esse cara aqui é level 2 também Então não dá nada Ó, o level 1 Ah, mano, eu consegui nem comer ele Calma, pega cenoura No começo eu só pego coisa besta, né? Só frutinha, brócolis Que isso, cara? Milho Tem de tudo, mano Eu tô level 3 Então já elimino os level 2 Tchau Ó, caraca, mano Agora sim Agora vamos upar rapidão Se eu conseguir pegar só mais uma frutinha Eu já vou pegar os level 3 Agora o negócio vai ficar louco, mano Pega o level 3 Boa demais Ó, se esconde Volta aqui E vai atrás Boa demais Caraca, mano Que isso? Área perigosa Sai daí, mano Entrei numa área mó perigosa Já tô no level 6 Tô dominando a partida Ó, eu tenho que desbloquear ali Porque tem umas áreas que eu não posso entrar Caraca, velho Ganhei 3 mil de moedas E agora provavelmente eu vou conseguir Mano, evoluir meu dinossauro É novo dinossauro Novo dinossauro Beleza Fundiu aqui Fundiu aqui, ó Consegui um novo dinossauro Tá, pega mais um Mais outro Mais outro Vou fundir aqui Fundir aqui Fundir aqui E fundir aqui E agora, mano Olha o dinossauro Que eu desbloqueei Bora jogar Beleza Agora já começa com um dinossauro melhor Mais rápido E mais forte Ó, level 1 Já vem aqui E pega o level 1 Corta o level 3 Vem aqui e pega o level 3 Já pega aqui E pega esse level 2 Ó E a área perigosa ainda continua Ó Eu não posso evoluir pra lá Mas beleza Vamos dominar Eu já cheguei no level 5 Já vem e elimina aqui O super jacarezão Dinossauro Vamos lá, cara Até agora tá super fácil Dominar a partida Porque a gente tá começando agora A gente tá no primeiro mundo Depois, cara Vai ficar cada vez mais difícil Ó Se esconde E sai com velocidade Boa demais Elimina aqui Elimina aqui Level 9 Será que a gente consegue chegar No level 10, cara? Elimina aqui Boa Cara, eu queria entrar Nessa zona de perigo, né? Mas pelo jeito não dá, não Ó Elimino o bestão Na zona de perigo E terminei Ganhando mil moedas Por que dessa vez eu ganhei só mil E da outra eu ganhei mais? Beleza Fundiu aqui E vamos pra mais uma partida Caraca, velho Preciso liberar 20 dinossauros Pra conseguir ir pra essa próxima zona Vou ter que fazer isso Bora lá Bora jogar novamente Tá Tô demais Vem aqui Vem aqui Vamos tentar eliminar O máximo de dinossos possíveis Pra eu conseguir bastante evolução depois Tá fácil, cara Tá muito fácil Tô upando super rápido Tô bom no joguinho, cara Pega o brócolis Cuidado com a zona de perigo Já elimina o level 1 Eu tô evoluindo muito mais rápido Do que meus inimigos, cara Tô evoluindo numa velocidade absurda Pega esse amigão Já vem aqui e pega esse daqui O bom de se esconder, ó Que a gente quando sai Sai com super velocidade Você se esconde e sai E sai com super velocidade Se esconde Sai com super velocidade Então level 9 Cara, quero chegar no level 10 Já cheguei Level 10 Pega esse bestão aqui 1500 pontos Bom demais Agora vamos Evoluindo Tá, preciso jogar mais uma vez Esse jogo é isso, cara Você precisa ir jogando, jogando, jogando E eliminando os dinossauros E evoluindo E evoluindo lá os dinossauros maneirões Que a gente vai conseguindo E no final liberar o dinossauro mais forte de todos Eu quero liberar o próximo, cara Que algo me diz que o próximo dinossauro é muito forte, mano Na verdade eu queria liberar o próximo mundo, né O mundo das areias, cara Caraca, um gigantesco ali Já eliminei ele Já pega esse daqui Pega esse daqui Level 7 Tô cada vez upando mais rápido, cara Tá cada vez mais fácil Eu achei que ia ficar cada vez mais difícil E no final ficou cada vez mais fácil Entendi, é nada Eu também nunca vi dinossauro comer cenoura e pimenta, né, cara Tem alguma coisa diferente nesse jogo Level 10 Consegui 2.500 moedas Agora Eu vou conseguir, mano Evoluiu aqui Evoluiu aqui Evoluiu aqui E liberei o super dinossauro Rabeta de ave, mano Que isso? O dinossauro parece uma galinha Bora lá Bora jogar de novo Come pepino Come brócolis Come tomate Quero saber se vocês já viram um dinossauro comer pepino e tomate, cara Só nesse jogo mesmo Level 3 Pega esse Ó, o T-Rex é eliminado pelo dinossauro galinha Boa Boa Pô, cara Queria liberar a zona perigosa Mas vai demorar, pelo jeito Falta só 6 3, 2, 1 Vitória E ganhei 3.000 moedas Caraca, velho Para os dinos Vamos evoluindo os dinos Mais dois dinos Mais dois dinos Mais esse daqui Evoluiu com esse daqui Evoluiu com esse daqui E agora E agora Evoluiu aqui E liberei o dinossauro galinha O dinossauro galinha evoluído E agora E agora E agora Estou com esse super dinossauro que é muito rápido, cara Ih, mas estou no level 2 Não dá para eliminar o cara Pega esse level 1 Boa demais Já estou no level 3 Agora elimina esse level 1 aqui também Vamos lá, Booty Vamos eliminando os dinos, cara Pega tudo quanto é fruta Ih, mano Os dinos estão sumidos Elimina aqui Já vem e elimina aqui Já vem e Rapidão, cara Estou num combo sem fim aqui Sai da zona de perigo Cara, eu gosto muito de joguinhos assim De dinossauro, cara De evolução de dinossauro Para mim é o melhor joguinho que tem Tirando os de minhoquinha, né Os de minhoquinha Eu acho que eu acho mais legal ainda Falta só 2 2 dinos para eu vencer Pegou aqui E pegou aqui 3 mil moedas Será que eu vou conseguir a próxima evolução, cara? Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui Pase Mais uma partida eu consigo Bora lá Rapidão Já vem aqui, ó Pum Já elimina Vamos tentar conseguir mais de 3 mil moedas Já vem aqui, ó E pay Level 3 Vamos atrás aqui do Amigão Level 2 Amigão Level 1 Amigão Level 1 Rapidão Estou evoluindo na super velocidade Amigão Level 2 Vai atrás do Amigão aqui Amigão aqui Super rápido Come pimenta Come milho Nunca vi um dinossauro comer um monte de fruta igual o meu Deve ser porque é um dinossauro galinha, né, cara? Level 4 é bom, hein? Só mais um Só mais um Dino Cadê ele? O amigão sumiu? Dino Eliminado Ganhei 3 mil moedas Agora É a hora de evoluir, mano Agora foi aqui Agora foi aqui Agora foi aqui E agora Foi aqui E virei esse dinossauro esquisito aqui, mano Que dinossauro que é esse, velho? Olha, já estou quase evoluindo para o outro Olha lá Olha esse dinossauro que eu desbloqueei, cara Que bicho gordo Para quem gosta de joguinhos de evolução de dinossauro Esse daqui é perfeito Ele se chama Evolution.io Ele está disponível para celulares Android Até agora Eu não vi se tem para iOS Mas pelo jeito não tem ainda não, cara É um jogo recém-lançado Ele lançou primeiramente para Android Mas provavelmente logo logo já vai ter para iOS Ou você baixa um emulador Android para jogar Ou você precisa ter um celular Android, beleza? Mas é muito maneirão Se você quer jogar O link dele vai estar na descrição Agora é só vir aqui E eliminar esse gigantossauro gigantão E só mais um Cadê o outro? O último sempre demora, né, cara? O Clinton 3 mil moedas Provavelmente agora Vou conseguir evoluir novamente, hein? Agora sim Virei, mano Esse aqui é o T-Rex Esse cara aqui Eu acho que é o T-Rex, velho Eu acho que esse amigo é o T-Rex Deixa eu ver um negócio Ó, 9 Caraca, falta mais 11, mano Podia dar para jogar já, né? Que demora Foi lá Vamos com o nosso T-Rex Eu acho que é o T-Rex Se não for Eu não sei qual que é Se não for o T-Rex Eu não sei qual Dino que é Você vem aqui E pega o Gabi Já vem aqui, ó Olha o Dinossauro Galinha E aí, Dinossauro Galinha? Ah, não, cara Ele está no meio dos leves Que eu? Pô, louco, mano Já vem aqui, ó Pega o 2 Pega o 3 Já vem aqui E pega o Fred O Edward O Jerome O Neville Ó, esse Dinossauro ali Eu acho que é o próximo Que eu vou desbloquear O cara é forte pra caramba Já vem pegar o Steel Pega o Pepino E galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Super Dino Super Dino é a nossa palavra secreta Porque esse jogo aqui É a evolução de Super Dinos Elimina o level 5 E corre aqui E elimina o Odd level 3 Ué, cara Ué, mano Já eliminei todo mundo? Puxa, cara E agora? Ih, rapaz Bugou foi tudo, mano? Pô, cara Aí é sacanagem, velho O jogo bugou Acho que foi Porque o Dinossauro Ficou muito gigantesco, né? Então vamos entrar na zona de perigo E ver o que tem pra cá Já que o Dino bugou E eu vou ter que morrer, né? Cheguei no final do jogo Fui eliminado E bugou foi tudo E tô aqui de volta Tomara que eu não tenha perdido Toda minha evolução, né, mano? Ó, não perdi Perdi só a última partida Então vamos voltar Tomara que ele não bugue novamente, cara Elimine esse bestão aqui Pô, cara Por que será que bugou, né? Pega esse Pega esse Pega esse Pega esse pequenininho aqui Pega esse daqui Pega esse daqui Rapidão Tô evoluindo super rápido Dessa vez não tô comendo fruta Tô comendo só os dinos, cara Eu achei o ninho deles aqui, ó Cara, eu criei esse dinossauro Jacaré, cara Pra mim É um dos mais massas Dinossauro jacaré Ó, falta só mais um Mano, o último sempre se esconde, né? Inacreditável Cadê esse último dino, cara? Aí Pô, demais Agora não bugou Aquela hora tinha bugado Não sei porquê Tá certo Vamos evoluindo Será que vai dar, cara? Deu Olha isso, cara Esse daqui Caraca, esqueci o nome dele, mano Esse dinossauro aqui Ele ganha do T-Rex Ele é muito forte Galera Seguinte Esse jogo se chama Evolution.io Então se você gosta daqueles joguinhos de evolução de celular maneirão Que servem aí pra você ficar jogando, jogando, jogando Viciando E vendo as novas evoluções de dinossauro Você desce na descrição Clica lá Faz o download E joga Muito obrigado pra assistirem Aquele abraço Valeu E tchau